Música Secretário Executivo CPP em Coraz da Governo em Tirares Roto continua em vez de uma casa de setor priorizados. E a Conferência Ministerial Bralanen forma cooperação econômica no comercial entre a China na nação Sira-NB, com a Línea Portuguesa e a Macau, República Popular Sina. O secretário Executivo CPP continua em Coraz da Governo em Tirares Roto, em vez de Macau e setor priorizados. Não é que acelera o desenvolvimento e o Timor-Leste. A ONU é um momento importante, também a nação Sia, que é a parte do CPP, nós temos a parte do Fórum de Macau. Estamos em Guiné-Equatorial, o São Tomé e o Príncipe, e nós temos a parte do Tempo e o Dané. No único momento que é importante, há o Itarroto, o Turramoto, o Clio Liu, os senhores ministros, nós temos que responsáveis na área da economia, na área da comércio, na indústria, e, sobretudo, Rereba, Tempo em Maio, em Sama, que também reforça a Lutam, cooperação, intercâmbio, lá hoje, da Itirá, a área da economia, mas, e a área, Sernabê, saúde, tecnologia, ciência, ambiente, e áreas, na verdade, que agora, a organização nem sai mudar, a organização intergovernamental, intergovernamental, na verdade, o parceiro, e o objetivo, e o importante, que é a cooperação, com a China. Liderança CPLP Nemos, considera a participação timor-leste-enian e a conferência Né, no dar oportunidade de ir para o Timor-Leste, onde já mete em relação com a nação Cira e a CPLP. Não é o secretário-adjetivo, mas, no dar timor, não é a participação timor-leste-enian, não é a participação timor-leste-enian, mas, também, Itacara-calacu, e, também, a recessão, a nação, que é o Botepteves, nessa China, que, também, é o bolo, de um gigante, e, aí, tem a região. E, Itacara-calacu, e, seja, o poder econômico Botepteves, seja, a nossa cara, com a aloclian-lutã, a aloclian-lutã, a cooperação, e, a área, sobretudo, a área econômica, e, a noite, mora, e, a experiência, e, a retina, e, a cooperação, o Botepteves, a China, e, a áreas barbára, que, desde, infraestruturas, desde, saúde, cooperação militar, a nível de ambiente, e, a tempo, o Covid, se, a apoiar a vacina barbára, que, a participação timor-leste-enian, e, da lei, da TAM, é importante, até o termo, no dar ministro dos estrangeiros, mas, a maior participação, e, a fórum, a Fórum da Né, e, a maior estatut do selo, o secretário-executivo, o CPL-PN, é importante, na fórum de cooperação econômica, no comercial entre China, no nasão, CPL-PN, o CPL-PN, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea-Equitorial, Moçambique, Portugal, São Tomi Príncipe, no Timor-leste, a Dirito Simenes, ZMN.